Agora é o seguinte, a gente vai mudar de assunto, mas tão importante, tão gostoso quanto o nosso primeiro momento, porque a gente vai falar de oportunidade de trabalho. Na verdade, a gente vai falar de jovem, que por tantas vezes a gente vê perdido por aí, mas através do CIE, com uma baita oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Dia 18 de agosto, domingo, foi o dia do estagiário, uma data estabelecida em 1982, com a publicação do decreto que regulamentou a lei de estágio, determinando regras e limites para atividade. E para falar mais sobre estágios e oportunidades, eu recebo, ele que é supervisor do CIE, de Santos, Marcelo Pascoal. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Senta aqui pertinho de mim, Marcelo, falar de estágio, estagiário. Bom, se foi regulamentada uma lei para o estagiário, ele tem deveres e direitos, é isso? É isso mesmo. Nós falamos da legislação que foi regulamentada em 82, mas especificamente ela sofreu uma alteração a partir de 2008, e desde então foi regulamentado, dando os direitos, os deveres, fazendo com que a empresa adquira essa contratação, mas garanta todos os direitos desse estudante. Então não é simplesmente colocá-lo para trabalhar e deixá-lo no dia a dia. Não, a empresa tem todo um compromisso com esse jovem no dia a dia de trabalho. E o CIE fica de olho para ver se esses compromissos estão sendo levados a sério, se estão sendo cumpridos? Sim, ficamos de olho pelas duas partes. Para garantir para o estudante o aprendizado, de que ele está ali colocando em prática tudo aquilo que realmente ele está vendo na teoria, e garantindo para a empresa a segurança e a qualidade de que ela possa dedicar o seu tempo ao aprendizado ao jovem, não se preocupando com administrações, burocracias e legislações. Tudo isso o CIE cuida para a empresa. Você falou que é uma preocupação de ver se o estudante está colocando em prática aquilo que ele tem aprendido. O estudante, ele não pode exercer uma função como estagiário completamente diferente do que ele está estudando, é isso? É isso, não pode. O objetivo principal do estágio é esse, é fazer com que o dia a dia de trabalho dele seja um complemento daquilo que ele está tendo de teoria na instituição de ensino. Então, as duas partes têm sua responsabilidade. A instituição de ensino, ela ensina com o teórico e a empresa, ela coloca em prática. É aquilo que você só aprende quando realmente você pratica, né? O estágio não é diferente disso. Então, durante as suas aulas, ele recebe toda a bagagem teórica e a empresa, junto com ele, vai colocar isso em prática. É uma troca constante. O período de estágio do estudante, ele aproveita durante toda a sua carga horária diária para sofrer desafios, colocando em prática tudo aquilo que ele viu e exercitando exatamente o que a faculdade está tentando passar para ele como teoria. Que ótimo. A gente tem uma estagiária aqui, não sei, ela não está aqui dentro agora, mas é a Michelle, maravilhosa. E a Michelle é uma estagiária que eu posso dizer assim, padrão. É um bom exemplo. Ela entrou sem nunca ter trabalhado em televisão e ela foi aprendendo, foi aprendendo, foi dando oportunidades, até porque a gente também tem as nossas necessidades e a Michelle cresceu. De tal maneira que hoje as pessoas falam assim, ela é estagiária? As pessoas não acreditam que ela é estagiária de tão eficiente que ela tem sido. Que legal, que gostoso. É muito legal. E aí eu que te pergunto, o estagiário pode mesmo passear por todas as fases de um processo? Por exemplo, está fazendo rádio e TV, vai passar por todas as fases de uma produção de um programa? Ele pode. Nós até recomendamos. O período de estágio, ele tem uma duração máxima, que são até 24 meses. No término desse período, o ideal é que ele consiga a sua efetivação, ele consiga o seu contrato de trabalho lá, por tempo indeterminado, registrado, como nós dizemos. Então, para que ele consiga estar pronto para esse momento, o ideal é que a empresa faça esse roteixo com ele. Então, quanto mais oportunidades ele tiver, mais áreas ele passar, mais conteúdo ele receber, melhor para ele. Ele vai estar mais preparado lá na frente para conquistar a sua efetivação. Então, não só pode, como nós também recomendamos que isso seja feito. Muito bem. A gente contrata os nossos estagiários através do CIE, e é o que a gente indica para todos os empresários. E não é só uma grande empresa que pode ter estagiário, né, Marcelo? É, que legal que é pelo CIE também que vocês contratam. E não, hoje qualquer empresa pode ter o estagiário, porque qualquer área de atuação dentro de uma empresa tem um curso que está vinculado a essa atividade. Então, se ele tiver acima de 16 anos, está cursando o nível médio, técnico ou superior, independente do curso, ele já pode ser estagiário. Então, imagina a proporção de estudantes que nós temos hoje disponível para o mercado. Basta a empresa estar preparada e pronta para absorver, para receber essa nova mão de obra, que nós chamamos lá, que é uma pedra bruta, que diariamente a empresa vai lapidando, lapidando, até que ela alcance o objetivo principal, que é ter um profissional formado e pronto para ocupar uma cadeira de efetivo. Perfeito. Algumas escolas, de nível técnico principalmente, elas têm um período semi-integral, né? Então, o aluno fica na parte da manhã, almoça, fica na parte da tarde, porque ali tem muito aprendizado mesmo. E quase não sobra tempo para o estágio. Esse estágio tem que ter quantas horas de duração? A carga horária, ela só é estipulada a carga horária máxima. São seis horas diárias. Mas é respeitado o período de aula dele. Então, desde que sobra um período para que ele possa fazer o estágio, ele pode trabalhar a qualquer carga horária. Fica a critério da empresa aquela oportunidade que ela tem. Mas o critério principal que é observado é o período de aula dele. A prioridade principal é que ele receba o conteúdo teórico pela instituição de ensino. Quando ele tiver horário disponível, aí sim ele pode colocar em prática através do programa de estágio. Para os cursos técnicos de horário integral, realmente fica um pouco mais difícil para o jovem. Mas os demais cursos, todos eles, o período todo que ele tiver disponível, ele pode dedicar esse período para a prática de estágio. Perfeito. A dúvida que todo jovem tem, principalmente na hora de fazer a matrícula na faculdade, depois que passa no vestibular, é eu tenho que fazer faculdade à noite para conseguir um estágio? Se eu fizer faculdade de manhã ou à tarde, será que eu consigo entrar no mercado de trabalho? E aí? Consegue, consegue. Hoje, se ele trabalha qualquer oportunidade, nós não determinamos para a empresa a carga horária, definida, qual é a carga horária ideal para que ele possa trabalhar. Tem empresas que têm o seu expediente que vai até após as 18 horas, então nesse caso ela tem que dar prioridade para o estudante, para quem estuda de manhã. Mas o maior volume de vagas realmente é o horário comercial. Então, para quem estuda à noite, acaba recebendo o maior volume de vagas, sim. Mas não é regra, não é lei, fica a critério da empresa. Então, acho que o principal nesse momento de decisão é escolher a área de atuação que realmente você gosta, aquilo que realmente você sonha em almejar na sua carreira profissional. Um estagiário pode trabalhar à noite? Eu sei que não são tantas oportunidades, mas na área de hotelaria pode ser que tenha, num restaurante, numa lanchonete, ele pode? Ele pode. O recomendado é que a carga horária dele não ultrapasse das 22 horas, porque precisa considerar também o período de deslocamento dele até a sua residência e lembrar que no dia seguinte de manhã ele tem que estar pronto para iniciar as suas aulas às 7 horas da manhã. Então, como é sempre muito observado as condições do estágio desse adolescente, desse jovem, para que ele possa ter um dia produtivo em aula e também um dia produtivo no trabalho, o estágio não pode exceder às 22 horas. Eu fico imaginando que ao longo desse tempo, que o CIE vem aqui toda terça-feira, muitos estudantes já fizeram cadastro no CIE. Hoje a gente precisa de mais empresários abertos a receber esses estagiários? É verdade, é um prazer enorme para o CIE estar aqui toda semana, nos ajuda muito nesse trabalho de divulgação, tanto para os jovens quanto para as empresas, e nós precisamos sempre mais de empresas. O volume de estudantes cadastrados é muito maior do que a quantidade de empresas que estão contratando. Então, quanto mais empresas fornecerem essa oportunidade, mais jovens a gente vai estar trabalhando. Hoje a nossa proporção de alunos para a vaga, ela ainda é muito distante. Então, fica a nossa convocação também para os empresários que ainda não conhecem a proposta, consulte o CIE mais próximo da sua localidade. Nós temos consultores espalhados pelo Brasil inteiro, que estão prontos, preparados e treinados para comparecer até a sua empresa e apresentar as possibilidades, as alternativas, e junto com você, determinar e definir um programa de estágio adequado. E olha, como o domingo foi o dia do estagiário, eu acho que o maior presente é a gente promover mesmo que mais empresas abram as portas para receber o estagiário do CIE. Quais são as vantagens de ter um estagiário e de fazer isso através do CIE? A vantagem principal é a tranquilidade e segurança no processo. O CIE te auxilia do início da elaboração da sua vaga até a etapa final, que é quando ele realmente está desenvolvendo as suas atividades. Então, a vantagem principal é procure o CIE, desenvolva o seu programa de estágio em conjunto, o CIE vai te auxiliar quais atividades que ele pode fazer, qual é a carga horária adequada para ele, qual é o curso que nós recomendamos e depois vamos em busca do estudante que realmente deseja a sua vaga. Então, nós entramos em contato, divulgamos a proposta, quando ele realmente está interessado, o CIE faz esse agendamento. Toda essa articulação prévia, antes de você conhecer o jovem, a empresa conhecer o jovem, ele já passou pelo CIE. Então, a empresa recebe o jovem mais preparado, mais pronto, para que ele possa aproveitar aquele processo de seleção e realmente falar sobre o seu interesse e a sua proposta na vaga. Muito bom. Qualquer empresa pode ter um estagiário? Qualquer empresa. Uma microempresa pode ter um estagiário? Também pode ter um estagiário. Não tem limitação. A empresa, desde que ela tenha o seu CNPJ ou até mesmo o profissional liberal, ele também pode ter um estagiário dentro da mesma área de sua formação. Então, hoje não existe limitação. É o que eu falo, o campo é enorme, existem muitos estudantes cadastrados, basta que a empresa dê o seu primeiro passo, que é a oportunidade. E, gente, é para abrir a cabeça mesmo, sabe? Ele falou de profissional liberal. Às vezes você está precisando de alguém para estimular as suas redes sociais, para cuidar do seu Instagram, do seu Facebook, para fazer essa promoção. Não tem nada melhor do que um jovem antenado, conectado para fazer isso. E aí você pode buscar um estagiário nessa área, que seria o marketing, né? E aí você está coberto pelo CIE, que é muito legal. Até mesmo você, que é artesão, produz bolsas. Pensa, você pode ter sim um estagiário também trabalhando com você. Tem a turma da moda, mesmo a turma do marketing também promovendo através das redes sociais. Enfim, da administração, fazendo a contabilidade e por aí vai, não é? É verdade. É exatamente, os cursos que você colocou são cursos que, teoricamente, são novos. É uma nova tendência do mercado que vem sendo utilizado. Mídias sociais. Quem falava de mídias sociais no passado? Ninguém. Hoje tem empresas que contratam o seu grupo de estagiários só para monitorar suas redes sociais. É algo que tem sido muito utilizado, muito procurado pelo estudante também. Quando você fala do estudante de hoje em dia, conforme o tempo vem passando, vem mudando também o perfil desses candidatos. Então, falar de tecnologia para um estudante de hoje em dia é falar exatamente o linguajar dele. É tudo que ele mais espera. Então, você imagina, você tem algo de mais atualizado que o mercado possa te oferecer e capacitado pela instituição de ensino e pronto para te ajudar ali no seu dia a dia. Deixe o seu tempo disponível para que você se dedique exatamente ao seu negócio. A primeira pergunta. Meu nome é Luciana Pereira da Silva. Gostaria de saber sobre estágio para PCD. O que é PCD? São portadores de necessidades especiais. O CIE também trabalha com o programa. Então, as empresas procuram o CIE para poder auxiliar no processo de recrutamento e seleção. Então, se ela está pedindo mais informações, o que eu recomendo é que entre em contato com o CIE, acesse o nosso portal, deixe o seu cadastro. São diversas oportunidades. Várias empresas, elas procuram o CIE porque existem as cotas obrigatórias. Então, as empresas estão atrás desse público e, estando cadastrado no CIE, entra e participa também do processo seletivo. Ok. A próxima pergunta é da Débora, de Belo Horizonte. Ela quer saber se o CIE auxilia na recolocação de estagiários com mais de 40 anos. Ela diz, voltei para a faculdade e ainda não consegui um estágio. Ai, que legal, que bacana. Auxilia sim. A legislação de estágio, ela não estabelece limite máximo de idade. Então, estando, está matriculada estudando, ela pode participar. E o atendimento que o CIE oferece, ele é o mesmo, independente da idade. Existe sim, hoje, uma tendência de mercado que algumas empresas estão, inclusive, priorizando a contratação de estudantes acima de 30, de 40 anos. Então, conte com o CIE também nessa busca. E parabéns pela iniciativa. Também acho, acho incrível voltar a estudar. Bom demais, né? Manter a cabeça em atividade. Nunca é tarde para aprender. Próxima. Boa tarde. Para estagiário, é obrigatório ter vínculo com uma faculdade? A ideia é alguém já formado fazer estágio apenas para adquirir experiência em determinada área e conseguir uma vaga fixa? João de Santa Cecília, São Paulo. Não, João. É obrigatório. Ele tem que ter o vínculo com a instituição de ensino. O período de estágio é exatamente o período que ele está estudando. A vaga fixa, ele vai aproveitar ou vai aproveitar do momento de estágio para conquistar depois que ele já concluiu os seus estudos. Então, para participar do programa de estágio, ele tem que estar, sim, matriculado e frequentando uma instituição de ensino, que pode ser de nível médio, técnico ou superior, como eu falei. Olha, a mãe do Gabriel diz assim, boa tarde, meu filho é estagiário, ele tem direito a décimo terceiro e férias pagas? Ah, que ótima pergunta. O estágio, ele não regulamenta a CLT. Então, é uma pergunta muito comum, quais são os direitos do estagiário? Então, ele tem direito a uma bolsa auxílio. O décimo terceiro fica a critério da empresa, não é obrigatório. O CIE sempre recomenda que sim, que seja pago, para que seja um diferencial no programa de estágio. E as férias, ele tem o direito, sim, só que chamado de recesso remunerado. A diferença é por conta de não ter um terço adicional que é previsto pela CLT. Então, dentro de 12 meses de trabalho, ele recebe 30 dias, não trabalha e recebe a bolsa auxílio integralmente. Muito bem. E a gente vai conferir o depoimento de um estagiário que conta o início da sua carreira profissional, para você sentir como é que é legal. O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho, um momento muito importante para o começo da carreira de um profissional. Mas o que será que os jovens esperam quando ingressam na área escolhida? Acho que encara mais a realidade e conseguir aprender na prática e não só na teoria com as aulas. Bom, eu esperava na vivência do estágio uma questão da experiência profissional. Ter uma experiência profissional que possa agregar no meu currículo, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Eu esperava uma nova oportunidade, porque eu sempre trabalhei no telemarketing e onde eu trabalhei eu não tinha uma oportunidade de crescimento. Então, eu queria uma coisa melhor, até mesmo porque a gente pensa no futuro. Então, eu falei, agora eu preciso mudar o foco. Então, foi quando eu me inscrevi no OCE, no site do OCE, para procurar uma oportunidade. Na primeira entrevista eu passei, então eu trabalho no RH, onde eu estou há dois anos e meio, mais ou menos. Você estava na faculdade nessa época? Estava. Estava no penúltimo semestre da faculdade, quando eu procurei estágio. Aprender, sabe? Eu acho que estágio é mais para você aprender as coisas, né? E, quem sabe, conseguir uma vaga efetiva. O Marcos começou como estagiário. Esse período o ajudou a ter certeza da profissão que escolheu. Depois de alguns meses, ele foi efetivado. Foi bom porque, nesse meio tempo, eu tive bastante ajuda da equipe, da minha supervisora, e foi aí que eu comecei a tomar gosto mesmo pela área que eu estava estudando. Eu fui efetivado há uns seis meses. Foi uma alegria para mim ser efetivado, porque eu não esperava. E eu tive uma mudança crescente também, né? A questão do salário, a vida mudou bastante. E agora, estou muito feliz. É isso aí. Muito legal. A gente acabou vendo um monte de estagiário ali, dando alguns depoimentos. Isso é motivador, né? E eu espero que tenha te motivado a fazer o seu cadastro no CIE. Tenho mais uma pergunta aqui, Marcelo, que eu acho importante fazer. Ela diz, boa tarde, primeira vez vendo o programa e já mando. Poxa, muito obrigada. Ela quer saber, o CIE também contrata estudante com 14 anos no primeiro ano do ensino médio, como jovem aprendiz? E se a resposta for não, tem planos para começar a atender? Mas a resposta é sim. A partir dos 14 anos, ele entra para o programa. Ele não é chamado como estagiário, ele faz parte de um outro programa, que é o programa do jovem aprendiz. Então, de 14 a 24 anos, ele também pode ser contratado. A diferença de um programa para o outro é o vínculo com a CLT. No programa aprendiz, ele é registrado pela empresa e, simultaneamente, ele faz parte de um programa de formação profissional. Então, a empresa dá os direitos trabalhistas para ele e, simultaneamente, custeia os estudos que esse estudo acontece através do CIE. Muito bacana os depoimentos e eu até destacaria a decisão pelo curso certo. Você viu que um dos estudantes comentaram que ele buscou a efetivação e quanto foi importante para a sua carreira profissional. O estágio, ele é para isso, né? É a hora de você tirar a prova se aquilo que você escolheu como estudo é realmente a área que você quer seguir. Então, o estágio, ele te dá essa oportunidade de você usar esse momento para praticar bastante, ver se realmente é aquilo que você desejava e seguir em frente ou não. Também nunca é tarde para você parar e falar opa, deixa eu ver se eu preciso começar de novo ou se eu estou no caminho certo. É uma grande oportunidade, tem que fazer o cadastro ancier. Olha, o Antônio de Blumenau, ele quer saber se MEI pode contratar estagiário. Também pode. Toda empresa que estiver regularmente registrada, ela tem o direito de dar a contratação do estagiário. Próxima pergunta diz, olá, gostaria de saber se a graduação à distância pode fazer estágio. Luciana Bernardo, do Rio de Janeiro. Sim, Luciana, também. Hoje o ensino à distância é também muito praticado, muito comum. Algumas empresas, elas solicitam que, eles até nos pedem estudantes à distância porque ele tem uma maior flexibilidade de horário. Então, também pode, ele entra como qualquer outro estudante, faça o cadastro no CIE e concorra às vagas que estão disponíveis. Muito bem, o cadastro é muito simples, você entra no site cie.org.br, cie.org.br, no Face e no Instagram, oficial.cie. Tem o Twitter, que é o CIE, underline oficial 1, tem canal no YouTube, oficial CIE. E se você precisar ligar, às vezes está sem internet, 3003-2433. E o LinkedIn, Centro de Integração Empresa-Escola-CIE. Essa é a integração, assim, eu digo que é a ponte entre a empresa e o aluno, né? É verdade. Muito obrigada, Marcelo, foi uma alegria te receber, viu? Eu que agradeço. Até. Parabéns mais uma vez pela iniciativa do CIE. Muito obrigado. Tem gente que pensa que CIE é do governo, né? Não, gente, é uma iniciativa privada, é uma ONG, sabe? É puro amor, é olhar o jovem e falar assim, peraí, vamos ajudar essa turma, não vamos deixar que eles se percam. É lindo isso. E aí o nosso papel como pai e mãe responsável, né? Vou, vou te orientar. Eu falo, filho, você já está na hora, você entrou na faculdade, já pode se cadastrar para fazer um estágio. Gente, estágio, eu pelo menos coloquei meus filhos no estágio desde o primeiro semestre. Eu falo assim, vai logo para o estágio. Porque eles vão ganhando experiência, eles vão fazendo relacionamento, né? Muito melhor do que falar assim, não, deixa curtir a faculdade um pouquinho. Quando estiver lá no final, faz estágio. E a turma que começou antes, já está na frente. Então, bora botar essa meninada para fazer estágio, tá bom?